Música 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 que me deixe de fora, como uma camaxa milho de seu país reja. Não sei de todo, ömido pela segunda. Olá, am a casa, não sei de mim, não sei do mundo, não sei da sua. Não sei de nves, não sei de som, mas não sei da sua vida, não sei do mundo. E aí